Olá, bom dia! O programa de hoje relembra uma pescaria muito especial que o Nelson Nakamura fez no litoral de São Paulo. Unindo as suas melhores dicas, atrás de uma das suas espécies prediletas, nosso pescador não economiza técnicas para garantir o roubá-lo na linha. Então fique ligado, o Pesca Alternativa está no ar! O local escolhido para gravação é a Bar do Rio Itaiaém, no litoral paulista. Acompanhado pelo Guia Wallace, nosso pescador, mostra todo o potencial de pesca da região. Olha só! Caralho, você vai ver a linha ali, ó! Pegou aí, pegou aqui, ó! Olha aí! Bom, a gente estava despreparado aí e a câmera estava desligada, mas o peixe está aqui, ó! É que nós, na verdade, é o seguinte, a gente estava descendo um pouco mais o barco aqui porque, conforme a maré vai perdendo a força, a gente tem que sair um pouco mais sentido o mar porque o peixe também vai afastando, né? E aí, enquanto o passarinho e o Wallace... Nossa, que peixe, vamos bonito! Enquanto o Wallace e o passarinho estavam descendo do barco, eu já arremessei e... Acabei de... Bateu no fundo ali e já pegou o peixe, ó! Aqui é a força da maré favorecendo o peixe! Olha assim! Olha aí, ó! Bom, normalmente o peixe aqui na barra, quando começa a se pular muito, ele acaba escapando, viu? Mas eu estou usando aqui, junto com o Shed, um suporte hook com garateia e isso faz com que o peixe segure um pouco mais, ó! Ah, não pegou pelo lá de fora, um pouco mais tranquilo! Dá uma olhada aqui, ó! Acho que não vai precisar de coador não, viu, passarinho? Olha aí, ó! Eita, aguinha de perna, hein, Flávio? Olha aí! Você já pensou aí, ó? Tá pegando aqui, ó! A sombra lá da cadeira? É um peva bonito! Olha aí, pessoal, peva bonito! Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó! Tá vendo? Deixa mais fora aqui, vamos lá! Oh, maravilha, hein! Bom, como eu estava falando pra vocês aí, eu coloquei aqui no Shed, né? Um suporte hook de garateia, tá vendo? Com linha de fluo carbono. Na verdade, ele vai ficar aqui, olha, meio solto aqui e você vê que dá resultado, né? Bom, deixa eu apresentar pra vocês aqui o Wallace, que na verdade é o guia de pesca lá de Bertioga, mas veio parar aqui em Itanhaém, tá guiando aqui em Itanhaém agora. E o passarinho também, dois guias, dois grandes amigos aí que pilotam, né, que guiam aqui em Itanhaém, tá? Então, se vocês estão vendo a pescaria, vamos arremessar mais pro meio aqui e tentar pegar mais peixe pra vocês. Vamos lá! A pesca aqui é o seguinte, arremesso bastante longo, hein, uns 20 e 20... Ó, bateu já, nossa! O legal aqui é sempre usar um peso, né, um cabeça de Shed um pouco mais pesado, tá? Por que um pouco mais pesado? Por causa da força d'água. A maré vaza muito forte e a isca não consegue chegar no fundo. É muito diferente, né, quando a gente pesca na costeira ou pesca no canal com água um pouco mais calma, porque na água mais calma, o peso quanto mais leve é melhor, né? E aqui na barra não tem jeito, tem que ser pesado mesmo, não tem jeito. Olha! Ó! Nossa, rapaz, esse é bom mesmo! Esse é um pervão daquele bem mal criado, viu? Vamos ver ali, ó! Já pesquei várias vezes aqui, é... Aqui em Guap, principalmente junto com o passarinho, porque o passarinho mora aqui, né? O ala se mudou agora pra cá e... É muito comum escapar peixe aqui na barra, por causa da força d'água. Passarinho, pega um coador, por favor. Aí, ó, tá chegando aqui, ó! Olha o tamanho do pervão, ó! Ó! Tá bem tranquilo. Aí, ó! Aí! É? Bonito, Peba, né? Vocês estão vendo aí? Vamos lá! Vamos lá! Toda vez que a gente pega um peixe, é importante dar uma confirmada aqui, ou melhor, uma conferida aqui no líder, pra ver se não puiu, tá? Ainda não puiu, eu vou arremessar. Essa daqui é uma pescaria de sensibilidade. Apesar de usar um chumbo bem pesado, tem que sentir o peixe bater na isca, né? Se não bater, se não sentir, não consegue pegar, não. Como é muito raso também aqui, mesmo com a força d'água, dá pra sentir bem, dá pra sentir bem mesmo. Ó, pegou, pegou, ó! Nossa! Não dá nem tempo, pessoal, não dá nem tempo, ó! Bateu a isca lá, já pegou, ó! Nossa senhora! Agora aqui a força é... Eu vou até soltar um pouco mais a frissão. Eita, frissando! Na carretilha da mão esquerda é o contrário, né? Quando a gente tá soltando, ele tá apertando. Vocês tão vendo que eu tô usando uma carretilha da mão esquerda aqui? É o seguinte, nessa pescaria, eu prefiro carretilha da mão esquerda, tá? É... Onde agilidade é tudo, né? Que na mão direita eu sou muito mais ágil, que eu sou destro. Na mão direita eu tenho muito mais agilidade do que mão esquerda. Então aqui o que manda é agilidade, né? Agilidade de fisgar na hora que o peixe bate. Que o peixe bate numa esca de silicone. E se ele... Se ele... Morder... E não fisgar na hora, você vai perder o peixe. Olha, ele vem que vem... Costurando água. É um peva bonito, viu? Peva bonito mesmo. Vocês vão ver o tamanho do pevão aqui, ó. Olha aí, ó! Olha o tamanho desse peva aí. Ó! Olha aí, pessoal. Dá uma olhada, ó! Pegou no... No suporte hook e também na garaté, ó! Olha, já tirei aqui. Ó! Olha aí! Deixa eu botar mais pra cá. Bonito, né? Bonito, né? Olha aí! Tem um machucado aqui. Mas faz parte, né? Algum predador deve ter tentado catar ele. Mas é o predador que come ele, né? Da natureza. Eu sou um predador, mas eu salto ele, viu? Olha aí, ó! Vamos lá! Aí, isso! Bom, vocês estão vendo aí... Cadê a outra bata prontão? Vocês estão vendo aí que aqui, nessa isca aqui, no shed funcionou muito bem, tá? Isso aqui é uma cabeça de 14 gramas, né? E, ó! Dá uma olhada aqui, ó! Esse fluocarbono que eu fiz o suporte hook é da G-Soul, né? Absorber de 50 libras, né? Já tá bem puído, já! Foi esses roubados que eu peguei aí. Mas agora eu vou mudar. Eu vou mudar aqui de equipamento e também de isca. Vamos ver se vai pegar nessa isca da ICAS. Essa é uma isca sinker, né? Uma isca que afunda. Ela é a Seafox, né? Seafox, tá vendo? Ok? Vou pinchar lá embaixo, lá vamos ver se bate um peixe nessa isca agora. É bom sempre estar variando, viu? Variando aí de isca. Esse arremesso meu não foi legal. Bateu! Nossa! Ó! Bonito mesmo. Aqui tem que ser isca pesado. Esse aqui afunda, ó! Você viu? Mas deu uma pancada na Seafox aqui da ICAS que foi coisa de doido, viu? Ó! Mas olha, é impressionante. Mas a pancada foi forte. Deve ser um pé, vando aquele de mais de 2kg. Ó! Sei não, hein? Sei não! Esse é um... Olha lá, ele bateu lá embaixo. Olha lá, olha lá, olha lá. Ele pulou lá embaixo, olha lá. Bonito, né? É isso! Fala assim, dá um peixe com essa vara aqui, ó. Pega um peixe lá enquanto eu vou brigando aqui. Vai, vamos ver. Vamos ver se o teu é bom mesmo. Ou se o teu é bom mesmo. Só em bertioga, viu? Olha o peixe, olha o peixe, olha. Olha como o Nelson capturou o robalo. Ih, rapaz! Nossa! Por isso que pareceu enorme. Olha, pessoal, o robalo na tentativa de dar uma caçada nessa isca da ICAS acabou fisgando pelo rabo, ó. E isso parece que o peixe escapou. E daqui a pouco as artimanhas de Nelson para capturar os robalos do litoral paulista. Não sai daí! O Pesca Alternativa volta já! Você quer viver mais e melhor? A dica é simples. Alimentação saudável. É por isso que você precisa ter este livro, que é um verdadeiro guia de saúde. São 50 receitas exclusivas de peixes elaboradas por chefes renomados. Muito simples de fazer. Tem também tudo o que você precisa saber sobre as espécies e muito mais. As vendas são apenas pelo nosso site. www.pescaalternativa.com.br Aproveite o valor promocional e você ainda ganha um guia completo de restaurantes japoneses pelo Brasil. Tenha já uma atitude para viver melhor, porque peixe é saúde. Atenção, pescador! A segunda edição do Guia de Nós mais conhecido do mercado traz dicas inéditas e você não pode perder. Com ele, você aprende como atar nós para terminais, confecção de líderes e rabichos. Além, é claro, de nós para giradores, presilhas, argolas, alças e com uma novidade. Saiba como unir as linhas de multifilamento com monofilamento. Acesse o nosso site e adquira o seu. Estamos de volta e o momento é de relembrar grandes pescarias. Hoje estamos assistindo a matéria que o Nelson fez no litoral paulista atrás dos rubalos. Vale a pena rever. Olha só. Cheio de peixe, hein? Pessoal, pescaria é diferente, né? Pescaria é diferente para vocês aí. Aliás, eu estava devendo a pescaria, né? Que fazia tempo que não gravava um programa com pesca alternativa. Na verdade, hoje eu estou mais virado na parte comercial e estou gravando bem menos programa. Mas, na medida do possível, eu vou gravando um programa bem legal aí para vocês, tá bom? Pescaria é diferente, né? Daí, caça. Eu, quando o Diogo, né? Me mostrou essa isca, eu pensei, pô, essa isca vai funcionar muito bem lá na barra. Mas não deu outra, viu? Na verdade, a gente já pega uma isca e já analisa se ela vai dar um bom resultado ou não. Já consegue, né? Bom, pescador, se não conseguir fazer essa análise também, está louco, né? É melhor parar de pescar. Olha, olha o tamanho do pé, vai, olha, 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 se escapar já valeu, hein? Olha, olha, tamanho do pé aqui, olha, aí escapou. Não tem problema não. Vamos de novo lá, tá? Pessoal, cada cavocado é uma minhoca, cada arremessado é um robalo, viu? Ó, bateu. Nossa, eu falei pra você. Eu, quando bati o olho nessa isca aqui, eu vou falar uma coisa pra vocês, olha. Falei, essa é a isca, viu? Passarinho? Não, pode deixar. Ó, o peixe tá vindo a favor, eu tô recolhendo, tá vendo, ó? Tô recolhendo, tô recolhendo. Se ele virar pra lá, a força é grande. Mas vamos lá, vamos lá aqui, ó. Ó, ó, né? Olha o tamanho do pé, ó. Ó, olha aí. Ó. Nossa. Aí. Tô falando que aqui na barra escapa muito, gente, já me deu até calor. O importante aqui da barra, né, na... Aliás, a pescaria de robalo, no geral, é aproveitar... Desculpa, passarinho. É aproveitar a maré, viu? Se não aproveitar a maré, você não faz nada, né? Não dá pra dormir um pouco mais ou protelar um pouco mais a pescaria, não. Tem que ser na hora que a natureza permite, né? Que aqui é na hora que a maré tá vazando. Opa, entrou. Aí, Wallace. Demorou um pouco, né, Wallace? Aqui também eu pego o peixe, Nelson. Mas ele tava tímido, que demorou pra pegar o primeiro, viu? Ele tem que ficar quietinho, né? O peixe tá meio longe, né, Wallace? Até quando pegar o peixe tá meio longe. Pessoal, enquanto o Wallace vai brigando aqui, então vou mostrar pra vocês aqui, ó, o trabalho dessa isca aqui, olha. É uma isca que afunda, né? Deixa eu mostrar mais no detalhe aqui. Essa daqui é uma isca que afunda, né? E que tem um pitão mais aqui pra cima, tá ok? Originalmente, essa isca vem com garaté menor. Eu troquei garaté aqui, né? Troquei garaté, coloquei garaté maior na traseira, tá? Essa isca tem um chumbo aqui na parte da frente, né? E agora eu vou mostrar pra vocês como é que essa isca trabalha aqui, ó. Vê se eu consigo mostrar daí mesmo, Léo, aqui, ó. Ó, tá vindo, ó. Tá vindo? Ó, não dá pra ver não, né, Léo? Ó, ó, tá? Aí o Wallace acabou de pegar. Agora eu vou fazer um arremesso bem longo agora. Ó. Arremesso longo, hein? Arremesso aí de uns 30 e poucos metros, hein? Aí, o Wallace acabou de trazer o peixe dele. Olha aí. Bora roubar. É isso aí. Bom, eu vou mudar aqui de lugar. Na verdade, troquei de lugar com o cinegrafista, né? Que o Leonardo. O Leonardo tava... Tava pra trás aí. Ó, passarinho pegou aí. Passarinho? Pegou na marrenta? É, passarinho. Vai ganhar um aumento, hein, passarinho? Oi, bateu, ó. Bateu. Dublei aí, passarinho. Nossa, o peixe agora tá pertinho aqui. Pessoal, acabei de trocar disso aqui. Agora eu botei um... Olha o tamanho do peixe ali. Do... Do passarinho. Coloquei agora uma... Um camarão, né? Da Monster. E já bateu o peixe, mas bateu mais perto aqui. Olha aqui, ó. Passarinho. Olha aqui. Ó, passarinho. Wallace. Wallace. Presta atenção, Wallace. Você vai ter o direito de soltar os dois peixes, tá bom? Tá. Isso aí. Eita. Olha aí, pessoal. Dá uma olhada aí, ó. Olha o tamanho do pé. Aqui, ó. Passarinho, quem ganhou, passarinho? Você pegou na marrenta, né? É. Olha aí, ó. Ó. De quem é o maior Wallace? Vou falar. Quando a gente perde, tem que tirar logo, ó. Pessoal, isso daqui, ó. Isso aqui o passarinho arremessou aí, pegou o peixe. Que é a isca marrenta, né? De minha fabricação. Essa isca, ela é sinker, né? Ela afunda mais, né? Ela afunda mais. E tem essa barbela aqui pra dar vibração, né? Pra dar ação nela. E não se esqueça. Essa isca tem a minha assinatura, tá? Olha aqui, ó. Tá? Bom, pincha lá, passarinho. E a outra isca que eu tô usando aqui. É esse cabanão artificial. É... Da Monster, né? Um cabanão com um tipo de material. Aqui, ó. Estica, estica, estica. E a danada não quebra, viu? E, ó. Suporte-hook que eu fiz com garateia, né? Usando o full carbon. Bom. Eu acho que pegando dois peixes com cada isca, tá bom demais, não tá? No próximo bloco, Nelson revela seus segredos para não deixar roubá-lo escapar. O Pesca Alternativa volta já. Atenção, pescador! A segunda edição do Guia de Nóz mais conhecido do mercado traz dicas inéditas e você não pode perder. Com ele, você aprende como atar nós para terminais, confecção de líderes e rabichos. Além, é claro, de nós para giradores, presilhas, argolas, alças e com uma novidade. Saiba como unir as linhas de multifilamento com monofilamento. Acesse o nosso site e adquira o seu. Voltamos com as melhores pescarias de 2012. E desta vez, estamos acompanhando a pescaria que Nelson fez em Itaiaém, litoral de São Paulo, com muitas dicas atrás de lindos robalos. Olha só. Vamos lá, vamos lá. Só tem que tomar cuidado para não cair do barco, porque se cair aqui o estrago é grande, viu? O estrago é grande porque... Dá uma olhada aqui a força d'água aqui, ó. Maré vaza muito forte. E aí, nessa vaza, antes de você cair, vai parar, sabe onde? Vai parar na África. E aí, nessa vaza, antes de você cair, vai parar na África. Dá um escapou. Nossa. Agora vocês vão entender por que eu trouxe uma carretera com a mão direita e outra com a mão esquerda. Quando eu pesco desse lado aqui, tá vendo? É bom mão direita, tá vendo? Mas quando eu peço daquele lado que eu puxo para cá, é bom mão esquerda, né? Vocês estão vendo que a agilidade aqui é tudo, porque o peixe, que é trabalhar contra a força d'água, contra a maré, onde favorece totalmente o peixe, né? A maré é forte, tira a sensibilidade e o peixe escapa muito fácil do anzol. Vamos lá. Vamos lá. Vamos fazer um pincho mais longe ainda, porque esse peixe, ele... Esse peixe, ele se movimenta muito aqui na barra, né? Então ele vai para lá, vem para cá, vai para lá, vem para cá. E a gente tem que estar procurando através do arremesso porque o barco está apoitado. Como o barco está apoitado, através do arremesso, né? Essa é a vantagem da isca artificial, né? A isca artificial, a gente consegue fazer arremesso para lá, arremesso para cá, caçando o peixe, né? Joguei um pouco mais longe agora. Bateu, ó. Tá vendo? Joguei um... Olha lá, pulou lá embaixo o peixe, ó. Joguei um pouco mais longe, né? E aí o peixe já bateu lá embaixo, ó. Se for no camarão, olha o que acontece, né? No camarão natural, você tem que jogar e largar lá, fazer o peixe e buscar. Aqui não, aqui a gente está atrás do peixe, né? Eu estou usando aqui um camarão da Monster, né? É camarão artificial. E... Mesmo no camarão artificial, você tem a vantagem de buscar o peixe, né? Arremessando para lá, arremessando para cá. Ó. Dá uma olhada, olha que está muito pervão, ó. Olha aí, ó. E aí... Olha lá, você. Cata aí para mim esse peixinho, faz favor. Bom, a pescaria é o seguinte, né? Eu acho que a experiência é tudo, viu? Quando a gente conhece um pouco mais de pescaria, a gente coloca isso certa e a cor certa também, né? Isso é o que manda na pescaria para dar um resultado melhor, né? Olha aí, ó. O Wallace acabou de tirar para mim aqui. Está vendo? Maravilha, hein? Olha lá. No cambote, peixe, olha lá. Olha lá. Como eu estou falando para vocês, a gente está pescando aqui na barra... Olha lá, você. Pegou na curisco. Pegou na curisco? Pegou na curisco. Ah, é? Coloca uma fatal para mim aqui, por favor. Aquela verde limão. A gente está pescando aqui na barra do rio Itanha, hein? Na realidade, no verão todo aqui eu pesquei várias vezes aqui. Aqui eu, o passarinho, eu e o Wallace, nós três juntos, com o Renan, com o Vitor. Olha, eu peguei muito peixe aqui, viu? Essa isca da E-Kass, ela é um pouco mais pesada, né? E aí ela atinge uma profundidade maior. E aí a chance de pegar o peixe. E aí 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 Léo, você tá bem? É... É tempo. Dobreta. Aí. Ih, rapaz, falei pra você? Rapaz do céu. Pegou? Impressionante aqui nessa barra aqui, meu. Se tiver três varas, né, Nelson? Pega três peixes, meu. Se tiver dez. Olha, olha, olha o tamanho do peixe, ó. Olha aí, ó. Olha aí. Pega aí, Wallace, por favor. O Wallace não conseguiu pegar o peixe dele. Já arremessei lá, hein? Ó. Você vai quebrar essa vara, porque não levanta na vara não, que você quebra qualquer vara, rapaz. Você tá doido. Ué, tem peiva ruim? Aí, Wallace, tem peiva ruim? Pra mim, todos são bons. Peguei. Nossa, Wallace, ó. Enquanto você ainda soltava o peixe, já peguei outro aqui, ó. Outro? Ó, Tomás. Você pensa, tô dormindo, Wallace? Toda pescaria não tem jeito, né? O peixe vai mudando de comportamento. Ah, escapou ali. O peixe vai mudando de comportamento. Você tem que pegar o jeito dele. Pegar a mão, né? E se pegar o jeito dele, você consegue pegar o danado, viu? Depois dos comerciais, Nelson é surpreendido por uma espécie diferente na Barra do Rio Itanhaém. O Pesca Alternativa volta já. Atenção, o DVD mais vendido do programa está em promoção. Devido às iscas artificiais, é a verdadeira enciclopédia desta modalidade, em que Marcão ensina como usar as iscas artificiais de um jeito simples e detalhado. Revelamos todos os segredos para um trabalho eficaz, recheado de imagens subaquáticas, onde você vê todo o movimento da isca de todos os tipos. Popper, stick, zara e muito mais. Uma verdadeira aula por apenas R$ 19,90. A promoção vai até o final do nosso estoque. Acesse o nosso site e aproveite. O Pesca Alternativa está de volta com os melhores momentos de 2012. Agora, vamos rever o momento em que Nelson estava focado no roubá-lo e acaba sendo surpreendido por outra espécie no litoral paulista. Olha só. Traz ele aqui, passarinho. Passarinho. Ô, Fevão. Ô, bonito Fevão. Ô, Fevão. Pegou aí, Nelson, também? Peguei aqui, ó. Olha aí, pessoal. Olha aí. O passarinho trocou de isca, botou um gig, que é um, aliás, um cabarão da Monster, né? E aqui eu, com esses Seafox da casa aqui, já fui buscar outro peixe ali, ó. Outro dublê. Mas é dublê toda hora aqui. Um lugarzinho fácil para gravar um programa, hein? E o tamanho desse peva aí, rapaz? Agora que eu reparei. Esse peva é bonito. Vou pegar ele aqui. O seu, hein, Wallace? Isso, né? Não é bonito, então? Hã? Opa! Ih, tá com a mão mole o sujeito. Calma, roubá-lo. Você vai ser solto. Ô, vamos ver qual que é maior? Vamos? Aê, Nelson. O Nelson pegou um bagre, ó. Sem sacanagem, não é não? Ô, Wallace. Mais uma vez. Soltar ele agora. Bora. Peixe de couro, Nelson. O peixe da arrabada na isca, né? É. Deve atacar, né? É verdade, né? Vamos trocar essa isca, vai, Wallace. Já pegou muito peixe. Vamos botar outra isca aqui. O que você me sugere, Wallace? Vou botar um Shed agora. De novo, Wallace? Não aguenta a minha peça de Shed. Não, pode eu colocar aí. Oi? Então vamos laborar. Passarinho escolheu laborar. Isso. Vamos botar essa laborar cor de rosa aí. Aqui é tudo é festa. Bora, vai buscar um flecha, vai. Ih, bem cabindo, rapaz. Bom, enquanto eu vou tentando pegar o peixe aqui, falar pra vocês aí o material que eu tô usando nessa pescaria, eu escolhi esse equipamento exatamente por causa do tipo de pescaria, tá? Uma vara crucial de seis pés mais seis polegadas, né? Com cabo alongado. Esse cabo foi alongado já uns dez centímetros, mais ou menos aí. E isso, esse alongamento, deixa o cabo mais ou menos, aliás, a vara mais ou menos com sete pés de comprimento, né? A carretilha é uma Scorpion XT 1500, né? E a linha de 20 libras Triumph, tá? Por que eu optei por linha Triumph de 20 libras? Por causa do diâmetro. Uma linha muito fina, tá? Uma linha muito fina e que corta muito fácil a água. Se você usar uma linha mais grossa, né? O que que acontece? Devido à força da água, a pressão da água na linha faz a isca subir. E a ideia não é essa, a ideia é fazer a isca descer. Por causa da força d'água. E aí a linha fina é que vai fazer a diferença, né? Aí também aumentando a sensibilidade, tá? Então vamos lá. Pegou, passarinho? Caramba, rapaz. O que é isso? Olha lá, olha lá embaixo. É um pevão pelas... Ele foi para lá na superfície ali, ó. Olha lá, olha lá, vem riscando a água ali na superfície. Olha lá, olha lá, olha lá. Não dá pra ver nele, ó. Lá embaixo, olha lá. Desculpa, olha lá na câmera. Difícil pra pegar, né? Tá aqui embaixo, tá aqui embaixo, ó. Olha. Vai, rapaz. Vai, rapaz. Tá esquisito, aparentemente o peixe não é tão grande, viu? Que eu vi lá na superfície, viu lá? Mas ele pega uma... Não, mas a barra também já tá... Tá praticamente sem força. Será que pegou pelo rabo? Olha lá, olha lá, olha lá. Dá pra ver a água mexendo ali, ó? Engraçado, rapaz. Parece que não é rabalo não, hein? Parece um tucu-naré, rapaz. Olha como é que ele vem ali, ó. Olha lá. Ih, corta. Acho que pegou de modo esquisito. Ah! Uma pescada! Olha, olha aí, ó. Olha aí. Pega aí, Wallace, pega aí, por favor. Olha aí. Pessoal, tá usando... Olha aí. Não, não, mostra de ajuda pra câmera lá, Wallace. Olha lá. Olha que pescada bonita. Olha. Olha aí. Pessoal, dá uma olhada que pescada linda, ó. Ei, maravilha, hein? Esse pesca alternativa, viu? Essa pescada é pra fechar com chave de ouro, né? Bom, pessoal, vocês estão vendo aí. A gente pescou aqui na barra pra mostrar pra vocês aí as opções de pescar o robalo, né? Por que que aqui na barra pega pescada, né? Pega pescada, pega outras espécies também. Pega baiacucis grandão, né? Por que que pega? Porque aqui já é a saída do mar. A água bem mais salgada, né? E outras espécies também vêm aqui no encontro da água salobra com a água salgada. E aí, o sucesso dessa pescaria. Bonita, hein? Ó. Nossa senhora. Aí, ó. Maravilha, pessoal. Olha isso daí. Pessoal. O Pesca Alternativa está chegando ao fim e vale lembrar que a partir de semana que vem, tudo que você vê aqui no programa é inédito. Então prepare-se para muita emoção e grandes novidades. Acesse www.pescaalternativa.com.br e curta a nossa página do Facebook. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.